Me pensa, galerinha! Você trabalha no 10, não? Deve ser esse aqui. Só um minutinho. Essa tá boa. Aqui é frango com catupiry. Eu tô aqui a massa bem fininha. Aí tá delícia. Eu tô comendo e olhando pra televisão aqui, assistindo aqui. Então, meus amores, vem saborear com a gente, vem comer pizza conosco. Vamos fazer essa lembrancinha, meus amores. Depois, você vai cortar o molde do vestidinho assim. Aí, depois, nós vamos pegar uma fita, vamos colocar aqui, prender aqui. Aí, vai por esse elastec aqui, ó. Você corta um elástico no tamanho que dê pra você colocar numa página de bíblia, na capa de bíblia, tá bom? Aí, depois, eu mostro pra vocês no final. Eu posso colocar um papelzinho assim, de lembrancinha. Eu mesmo, eu não tenho um papel. Aí, eu vou fazer sem. Aí, depois, você bota algum coraçãozinho aqui. Ou alguma coisa que você quiser. Uma florzinha pequenininha. E, depois, você dá com um docinho, alguma coisa no saquinho. Depois, se estiver tudo pronto, eu mostro pra vocês. E, depois, a média de casos, hoje, está em estabilidade. 5% a mais de duas semanas. A média de casos, 4.956 casos por dia. A média de mortes, que sai, quebra de 30%. São 105 óbitos por dia. Especialistas têm alertado que a instabilidade do Sistema do Ministério da Saúde, que morre desde o ataque rápido durante o dia 10, está impedindo que se tenha a conta prática possível de uma próxima pandemia. Alguns estados ainda têm relatado dificuldades para incluir as informações. O neurologista Júlio Proda, da Puntruz, dizem que os dados que estão acontecendo no sistema agora não estão repetindo a prioridade e que muitos médicos têm relatado o aumento do atendimento de pacientes com o Covid e com a saúde. Pessoal, uma pitadinha, viu gente? Exagerei aqui com tudo, mas é só pitadinha. A Cidade Federal do Rio de Janeiro falou que está havendo subnotificação. Segundo ele, muitos testes positivos não estão sendo incluídos do sistema do Ministério da Saúde neste momento por causa das instabilidades nos sistemas. E que sendo um retrato fiel de como está a evolução da pandemia no país, não há como planejar políticas públicas de combate à doença. em nota, o Ministério da Saúde disse que três plataformas foram... Com aquela cola de cola... acho que mais ou menos elas têm aqui. Porque com a cola quente, se você colocar demais... Ah, despartei! E os estados são com alta na média de mortes, 0,98%, e mais de 25 milhões tomaram a dobra de reforço, onde o grupo não foi inserido. Agora os estados em vez de excluir, são os mais atentados na vacinação completa. Outras informações, vejam o botão.br barra coronavírus. Ana Paula Guelph. Obrigada, Manu. Até amanhã. E o Deputado Federal Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, informou hoje que testou positivo. O parlamentar recebeu o presidente Jair Bolsonaro ontem na chegada do helicóptero a São Francisco do Sul, do norte catarinense, onde o Bolsonaro passa férias. Em nota, o deputado disse que já perguntou ao próprio presidente, ao gabinete e à equipe médica da presidência, sobre o diagnóstico. O Palácio do Planalto não informou se Bolsonaro será testado. A Sociedade Brasileira de Pediatria e Arquidocrustos tem hoje uma defesa enfática da inclusão de crianças a partir dos cinco anos na vacinação contra a Covid. A China começou em junho, a vacinação de crianças a partir de três anos de idade. Os Estados Unidos já imunizaram mais de seis milhões e meio de crianças entre cinco e doze anos. Em pelo menos dezesseis países, crianças estão sendo imunizadas... Então, meus amores, terminamos a lembrancinha. Aí, ao terminar, você pode colocar dentro do saquinho, ó. Aí, você pode servir com qualquer doce. Tá vendo? Pra pessoas que não chupa doce, você pode colocar um doce de banana aqui, que se chama nego bom, ou aquele docinho de amendoiminho. E aí, qualquer doce, você pode colocar bala, pirulito, um bis. Feliz. E aí, pronto. A pessoa fica feliz, né? Eu acredito, porque se eu receber, eu fico feliz. Nosso marca-paz, né? Então, ele fica desse jeito aqui, meus amores, ó. Você pode colocar na sua Bíblia, ou talvez, se for pra escola, você pode colocar no seu caderno, no seu livro. Agora, dependendo do tamanho, você tem que crescer mais o tamanho do elástico, tá bom? Então, olha, cada capítulo que você estudar, você pode marcar com marca-página. E aí, gostaram? Se gostaram, comenta aqui. Então, meus amores, vou encerrar esse vídeo por aqui, viu? Salmo 127, diz assim, se o Senhor não edifica a casa, e vão trabalhos que edifiquem. Que o Senhor cuida das casas de vocês, e da família de vocês. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar um likezinho aí, pra ajudar esse canal aqui, tá bom, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Tivemos no próximo vídeo aí. Tivemos no próximo vídeo.